Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês e galera com mais um vídeo aqui em The Legend of Zelda Breath of the Wild tá no SEMO 1.9.0 E galera como eu sou doente, como eu sou louco da cabeça né e curioso também, olha aqui como eu estou jogando Zelda cara Coloquei um Graphic Pack de 10k, coloquei sombra de alta resolução, coloquei outros efeitos que tinha lá de Graphic Pack e no caso olha o resultado que está aqui 16 fps é claro, 70 e poucos ms do frame rate ali né, mas tudo bem, cara fica muito da hora velho, muito da hora mesmo Eu não estou querendo mostrar pra vocês desempenho nem nada, não estou querendo fazer nada aqui, estou querendo mostrar, é claro que não vai dar pra mostrar na resolução 10k né Enviar um vídeo a 10k, não sei nem se envia vídeo pro YouTube a 8k né, mas de qualquer forma fica pesado demais, você vê que a memória de vídeo ali tem 4.8 Até que não está tão alta assim né, eu acho que na verdade em 4k ela fica em torno de 1.900, 1.900, tá então está usando 99% da GPU aí, tá Processador com uso bem baixo mesmo, está nem utilizando, mas por curiosidade eu resolvi colocar em 10k aqui pra vocês tá gente Eu fiz já o Graphic Pack em 540p, que é um Graphic Pack de performance né, e cara esse 10k fica show de bola, parece que dá pra ver certinho os pixels aqui cara Esse cara é doente de inventar um pack desse velho, um SLI de 1080 aqui pra rodar o negócio, mas tá da hora cara, tá legal pra cacete velho, você é doido mano Aqui é loucura pura mano, vamos dar mais uma jogatina aqui, vamos passar por outros lugares aqui gente Vamos lá, vamos lá, é bom que parece que em 14, 16 freios não tem... Nossa, o carinha quase travou ali, quase morreu ali né Quando você acha que você está andando você está parado hein, tanto lag que dá Mas cara, é insano, insano mesmo, olha esse chão aqui mano Da hora hein velho, da hora mesmo Vamos lá, vamos lá, 77, nossa 123ms Rapaz, o negócio aqui não tá bom não gente, tá bom não Mas é isso, eu fiquei curioso, pô vou testar esse Graphic Pack de 10k aqui né Eu acho que até um 5k, um 8k rola de tá testando, eu acho que fica até jogável Eu não sei, não testei nada ainda, eu coloquei direto nesse aqui de 10k Tô testando aqui com vocês na 1070 com o i7-4790k E vamos que vamos né, vamos fazer a zoeira aqui O gráfico fica top né velho Claro que meu monitor é Full HD né, tal, não tem como... Tô usando uma espécie de DSR né Pra vocês não vai ter tanta diferença assim né, porque o vídeo vai ser upado em 1080p também né Mas cara, é grotesco isso cara, é grotesco, muito bom mesmo velho Esse cara vai inventar ainda de 20k ali, 16k, pensou mano, explodir o PC ao vivo velho Mas da hora velho, da hora, você ter essa portabilidade né, com o PC praticamente né cara Tipo, pô, rodar um bagulho que é 1080p, começar a fazer upscaling em 10k e tal Cara, show de bola velho, show de bola mesmo tá Muito da hora mesmo Bom, por curiosidade, tirei minhas dúvidas aqui né Claro que jogar 14 frames tá foda pra caralho Memória de mim estourando ali praticamente Mas o jogo fica bonitaço né cara Esse jogo fica bonito em 1080p, em 4k, em qualquer resolução né Claro que não em Pog 540 nem eu postei o vídeo lá né De performance, mas cara, fica muito bonito mesmo, sinceramente tá Mas esse é o vídeo galera, só pra mostrar pra vocês aqui como que tá em 10k O negócio tá feio aqui hein, o negócio aqui eu vou colocar ó, se tiver 20k eu coloco aqui hein Vou jogar 1 fps Mas de qualquer forma é só pra mostrar pra vocês mesmo tá Pra trazer o desempenho em 10k e o visual até Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo Vou tá trazendo mais vídeos de The Legend of Zelda pra vocês, se vocês quiserem, beleza? Então deixa o like aí se curtiu, beleza? E até a próxima, falou um abraço, valeu!